A rei das praias, a rei do verão, a música do carnaval, putaria dos paredões, a explosão chegou bebê, abre a porta do brega, a putaria dos paredões. Putaria sim, putaria sim, de piquinho a boladão, vai descer que cabra a mim, putaria sim, putaria sim, de piquinho a cavadão, vai descer que cabra a mim. É na praia da barra que a putaria acontece, vai, vai novinha desce, vai, vai novinha desce, putaria sim, putaria sim, desce que cabuda. Galera do QQ, o canal dos paredões. De biquinho a do ladão, desce que cabuda, de biquinho a do ladão, desce que cabuda, de biquinho a do ladão. A rei do verão, a rei das praias, a roda do verão, a expulsão chegou bebê, abre a porta do brega, a putaria dos paredões. Putaria sim, putaria sim, de piquinho a do ladão, vai descer que cabra a mim, putaria sim, putaria sim, de piquinho a cavadão, vai descer que cabra a mim. É na praia da barra que a putaria acontece, vai, vai novinha desce, vai, vai novinha desce, putaria sim, putaria sim. Desce que cabuda, de biquinho a do ladão. Desce que cabuda, de biquinho a do ladão. Desce que cabuda, de biquinho a cavadão. A rei do verão, putaria dos paredões. Faz o Pix, faz o Pix. Abre a porta do brega que a explosão chegou. Faz o Pix. Você quer Pix? Eu quero Pix. Você quer Pix? Eu quero Pix. Você quer Pix, novinha? Você quer Pix? Toma, toma. Pum, bom, do pau, pum, do pau. Vou te fazer o Pix pra você sentar no pau. Pum, bom, do pau. Pum, bom, do pau. Vou te fazer o Pix pra você sentar no pau. Pum, bom, do pau. Pum, bom, do pau. Você tá gostosinho, tá sentado, o pau. Senta no pau Abre a porta do brega que a explosão chegou Faz um pix Você quer pix? Eu quero um pix Você quer pix? Eu quero um pix Você quer pix, novinha? Você quer pix? Toma, toma Vou te fazer um pix Pra você sentar no pau Vou te fazer um pix Pra você sentar no pau Senta no pau Senta no pau Senta no pau Eu quero um pix A explosão chegou, bebê Tem mulher que usa P Tem mulher que usa M Tem mulher que usa GG As danadinhas só usam PP, viu? Daquele jeito Novinha perigosa Vai botar calcinha no chão Novinha perigosa Vai botar calcinha no chão A loirinha perigosa A negosa perigosa A cortinha perigosa A macrinha perigosa Bota a mão no paredão Quero ver calcinha no chão Bota a mão no paredão Quero ver calcinha no chão Bota, bota, bota calcinha no chão Calcinha no chão Bota a calcinha do chão As donadinhas só usam PP As blogueirinhas só usam PP Toda enfiada daquele jeito A novinha perigosa vai botar a calcinha no chão A novinha perigosa vai botar a calcinha no chão A loirinha perigosa, a mergona perigosa A cortinha perigosa, a magrinha perigosa Bota a mão no paredão, quero ver calcinha no chão Bota a mão no paredão, quero ver calcinha no chão Bota, bota, bota a calcinha no chão Calcinha no chão Bota a calcinha no chão Bota a calcinha no chão A explosão chegou bebê, a putaria dos paredões, que comecem os jogos Se liga novinha, o jogo vai começar, se liga novinha, o jogo vai começar No cassino do bumbum, a roleta vai rodar, no cassino do bumbum A minha bunda vai rodar, o jogo vai começar, a putaria vai começar No cassino do bumbum, a sua bunda vai rodar Roda, 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 roda a roleta A explosão chegou bebê, a roleta vai rodar, que comecem os jogos Se liga novinha, o jogo vai começar, se liga novinha, o jogo vai começar No cassino do bumbum, a roleta vai rodar, no cassino do bumbum, a minha bunda vai rodar O jogo vai começar, a putaria vai começar No cassino do bumbum, a sua bunda vai rodar Roda, 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 roda a roleta do bumbum Roda, 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 roda É surra de fica do Paredão Blogueirinha gostosinha Hoje é putaria do paredão É putaria do paredão Blogueirinha gostosinha Hoje é putaria do paredão É putaria do paredão Que muda gostosa Que muda picante Que muda gostosa Que muda picante Bate, bate o bumbum com força na frente do paredão Surra de bunda no paredão Surra de bunda no paredão Surra de bunda no paredão A explosão chegou bebê É surra de bunda no paredão Surra de bunda no paredão Abre a porta do brega Que quem faz gostoso chegou Blogueirinha gostosinha Hoje é putaria no paredão É putaria no paredão Blogueirinha gostosinha Hoje é putaria no paredão É putaria no paredão Que bunda gostosa Que bunda picante Que bunda gostosa Que bunda picante Bate, bate o bumbum com força na frente do paredão Surra de bunda no 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 paredão Na mala do carro, refei na bunda, eu quero ver sacanagem Vai, maldia, vai, tu é sentar gostoso na sacanagem Na frente do paredão, vai sentando gostosinho Senta na sacanagem Senta na sacanagem Senta na sacanagem Senta na sacanagem A explosão, a putaria dos paredões, abre a porta do brega Na mala do carro, refei na bunda, eu quero ver sacanagem Na mala do carro, refei na bunda, eu quero ver sacanagem Vai, maldia, vai, tu é sentar gostoso na sacanagem Vai, maldia, vai, tu é sentar gostoso na sacanagem Na frente do paredão, vai sentando gostosinho Senta na sacanagem 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 Vai safadinha no chão, putaria no paredão Vai safadinha no chão, putaria no paredão A explosão chegou, bebê, a putaria dos paredões Levanta esse shortinho, deixa a bomba da puta aparecendo Vai gostosinha, vai safadinha, hoje é putaria no paredão É putaria no paredão, vai gostosinha Vai safadinha, hoje é putaria no paredão É putaria no paredão, vai gostosinha Vai safadinha, hoje é putaria no paredão É putaria no caredão Vai safada Vai safada Vai safadinha no chão Vai safadinha no chão Vai safadinha no chão Putaria no caredão Vai safadinha no chão Vai safadinha no chão Vai safadinha no chão Putaria no caredão Vai safadinha no chão Vai safadinha no chão Vai safadinha Vai safadinha no chão Vai, vai, safadinha no chão, vai, safadinha no chão, vai, safadinha no chão, putaria no paredão Vai quicar gostoso do jeito que o pai gosta, pepeca criminosa, pepeca criminosa Vai quicar gostoso do jeito que o pai gosta, quando a sirene tocar, meu fogo vai aumentar Quando a sirene toca, meu fogo vai aumentar Kika pepequinha, quando assim nem de tocar Kika pepequinha, kika pepequinha Kika gostosinha, kika pepequinha Kika pepequinha, kika pepequinha Kika gostosinha, ppk criminosa Pepeca criminosa Quica Pepequinha Quica Pepequinha Quica Pepequinha Quica gostosinha Quica Pepequinha Quica Pepequinha Quica Pepequinha Quica gostosinha Que comecem os jogos A putaria vai começar Faz o final da Pepeca O combate vai começar Pepeca criminosa Pepeca criminosa Vai quica gostoso Do jeito que o pai gosta Pepeca criminosa Pepeca criminosa Vai quica gostoso Do jeito que o pai gosta Quando a sirene tocar O meu fogo vai aumentar Quando a sirene tocar O meu fogo vai aumentar Quica Pepequinha Quando a sirene tocar Kika pepequinha, kika pepequinha, kika gostosinha Bepeca criminosa, bepeca criminosa Kika pepequinha, kika pepequinha, kika gostosinha Kika pepequinha, kika pepequinha, kika pepequinha, kika gostosinha A putaria dos faredões, a explosão chegou a beber Chefa de essa bunda nervosa, chefa de essa bunda nervosa Buda nervosa tá doida pra chacoalhar Buda nervosa tá doida pra chacoalhar Vem safadona, vem cachorrona Vem safadona, vem cachorrona Chacoalha essa bunda gostosa, chacoalha essa bunda e não para 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 Obrigado.